Apareceu pela primeira vez no programa televisivo Uma Canção para Ti, na TVI e participou já numa série televisiva Moranhos com Açúcar Quem é que não conhece efetivamente esta série da televisão? Já gravou um CD e estuda no conservatório O maior sonho da vida deste artista de palmo e meio É continuar a cantar Uma enorme salva de palmas para Miguel Guerreiro Muito obrigada por tudo E um abraço para os senhores E um beijinho para as meninas Significa muito para mim E para o meu canto E fica para o resto da minha vida Sei Só para nós Claro Que tu melhor souberes Tira o microfone Aquela estrela Aquela estrela Lisboa, menino e moça Menina Da luz que os meus olhos falhem Tão pura Teus cheios são as colinas Marilha Perão que me traz à porta Tremora Cidade porto-luz Por nada Tu olha a beira-mar Estendida Estendida Fiz todo o meu amor Doitata Cidade mulher Tem minha vida E no favor, Roque Surge De dúvida Uma banda